De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão de 30 anos contou que seguia sentido Formiga Pimenta quando uma caminhonete que estava à frente mudou de faixa repentinamente e para evitar a batida fez uma manobra e o veículo tombou. Em seguida, o caminhão pegou fogo. O motorista conseguiu sair e não se machucou. A carga de chapas metálicas ficou espalhada pela pista. A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de uma hora e meia.